Bom dia, fala galera do canal Operação Negócio, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então pessoal, recebi várias informações lá no canal, comentários, dúvidas, sugestões. Diniz, por que você afirma que a economia está aquecida? Pessoal, a economia está aquecida por vários indicadores, mas o profissional de logística e de supply chain, economia e negócio, ele vê por outro prisma que a economia está aquecida. Então vamos lá, tem um indicador que é crucial, a gente sabe muito bem, quando a economia está aquecida, que são os aluguéis e vendas de galpões logísticos. É, aluguéis e vendas de galpões logísticos. Quando essa taxa começa a subir, é sinal que está correndo solta a negociação na indústria. Estão produzindo e as empresas começam a ir atrás para alugar galpões, para fazer negócio, para comprar espaço. Então isso é um indicador muito cirúrgico. Só para vocês terem uma ideia pessoal, em 2023 subiu 20% vendas e aluguéis de galpões. É muita coisa, né? Quando começa esse start, consequentemente a economia está aquecida. O varejo está comprando do atacadista, o atacadista está comprando do agente, o agente está comprando da indústria. E a negociação está correndo solta e a produção está correndo solta. Fica com Deus, um abraço. Compartilhe os vídeos do canal Operação Negócio bombando no YouTube Brasil. E fui! Fica com Deus, um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus, um abraço. 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 Obrigado.